Meus queridos, vocês estão felizes? Oh glória a Deus, que coisa boa viu? Agora a tarde a gente tem um inimigo aí bem forte né? As enzimas do estômago trabalhando para digerir o alimento e o sono Então eu preciso da benção de Deus aqui, porque senão eu só não durmo porque eu estou falando né? Mas nós vamos aguentar, nós vamos aguentar em nome de Jesus Vamos nesse intensivão até as 18 horas E para isso eu convido você para abrir aí na página 9 Seu manual na página 9 Onde nós paramos Para falar desses quatro Aspectos, facetas Que devem compor O perfil do superintendente da escola dominical É um trabalho Muito sério O trabalho que os senhores desenvolvem Enquanto gestores de escola dominical Eu falava na manhã sobre a questão da obrigatoriedade que pesa sobre a igreja Em fazer discípulos E eu me lembro que eu não aprofundei muito na questão do discípulo Eu disse apenas que o nosso correspondente no mundo ocidental Que seria a ideia do aluno Não reflete o que o discípulo de fato significa dentro da cultura oriental O discípulo O discípulo não é alguém que tem muitos professores Não, ele só tem um mestre Então veja só, eu disse Que nós não fazemos discípulos para nós Nós fazemos discípulos para o Senhor Jesus Porque nós também somos discípulos do Senhor Jesus E eu acrescentaria o seguinte Mais um detalhe pelo qual nós não podemos fazer discípulos para nós Por exemplo, um dos problemas que se enfrenta Dentro da área de faixas etárias com alunos São professores que criam a excessiva dependência do aluno Na fase das infâncias, né? Nós temos da primeira até a terceira Nas fases infantis, existem professores e professoras Que às vezes criam uma dependência excessiva de si Em relação aos alunos E no momento do aluno ser transferido para a faixa etária seguinte Ele não quer ir Ele resiste O professor, a professora não pode fazer isso Ele pode e deve tratar o aluno Com todo carinho, com todo respeito O tratamento que o aluno merece Mas ele não pode criar uma dependência excessiva Porque o aluno precisa entender Que existe um momento que ele passa A faixa etária para uma outra fase E ele vai ter de agora Se acostumar com outro professor ou outra professora Então até por esse aspecto Nós temos que ensinar os nossos alunos A terem uma certa autonomia em relação a nós Não podemos fazer dos alunos nossos reféns Os irmãos estão entendendo Eu não sei se aqui no Maranhão Existe essa dificuldade Mas eu conheço lugares onde essa dificuldade se instala Onde ela acontece De se criar essa excessiva dependência E o aluno não quer mais sair daquela sala E ele cresce Ele fica de um tamanho que não comporta mais naquela sala E ele não quer ser transferido Então isso aí é péssimo Não deve se fazer, tá bom? Obrigado meu querido Não deve ser procedido Mas a parte dessa questão O aluno dentro da cultura Ou seja, o discípulo dentro da cultura oriental É alguém que só tem um mestre Então para que o discípulo trocasse de mestre Era praticamente uma amputação Por isso que as escolas de interpretação Bíblica De interpretação Das escrituras hebraicas Eram escolas formadas por rabinos E esses rabinos tinham os seus fariseus Que davam continuidade As interpretações cristalizadas do passado Da escritura hebraica Por esses rabinos Então veja só Quando Esses fariseus Repetiam O que determinado rabino disse da lei Não poderia diferir em um único ponto Do que ele dizia Então Os seguidores da escola de Hillel Eram seguidores fiéis Os seguidores da escola de Chamai Eram seguidores fiéis E possuíam E existiam Mais de 300 outras escolas rabínicas E daí Os grupos farisaicos Se confrontavam Se enfrentavam Debatendo qual Daquelas interpretações Era mais fiel Ao conteúdo da Bíblia hebraica O Antigo Testamento Então veja Quando Jesus Cristo Começa a desenvolver o seu ministério Terreno Jesus Cristo não pertence A nenhuma escola rabínica E isso é Uma provocação A essas escolas rabínicas Representadas Por dezenas e dezenas De grupos farisaicos Porque Jesus Cristo Sabia ler Uma coisa Que tinha peso de ouro No mundo antigo Porque era uma sociedade Muito analfabeta Uma sociedade que tinha A prioridade na oralidade É uma sociedade Que ouvia narrativas Ouvia histórias Ouvia interpretações E tinha que decorar Essas histórias Essas narrativas E essas interpretações Porque era uma sociedade Que não sabia ler Jesus Cristo Diferentemente Sabia ler E como As sinagogas Eram escolas De formação Da mentalidade judaica Que nasceu No período do cativeiro E na verdade Israel vivia um cativeiro Porque vivia Na época de Jesus Sob a égide Do império romano Israel não tinha Soberania política Era cativo dos romanos Mesmo vivendo No território deles Mas prestavam Tributo Prestavam obediência Ao império romano Através De dois principais Líderes locais Que era Pilatos e Herodes Cada um Dominando Em uma área Um na judéia Outro na galiléia Então veja só É importante pensar Sobre a questão De que O Senhor Jesus Cristo Ia na sinagoga E como uma escola De educação popular Era franqueado Ao auditório O direito De ler a escritura E fazer a explanação Só que Esse direito Ele raramente Era utilizado Porque não tinha Ninguém que sabia Ler no plenário Quando se era Franqueada a palavra Ninguém se manifestava Porque ninguém sabia ler E ninguém sabia Qual era a leitura Do dia Então o Senhor Jesus Cristo Estando presente Na sinagoga E ele ia Às sinagogas Ele Se voluntariava Para ler Por isso que O evangelista Diz Que tendo Entrado um dia Na sinagoga Achou a escritura Do profeta Isaías O Espírito do Senhor Está sobre mim Porque ele me ungiu Para pregar o evangelho E levar liberdade Aos cativos Vista aos cegos E libertação Dos oprimidos Ele encontrou A escritura Do profeta Isaías Que falava Sobre ele E ele diz Hoje Se cumpriu Essa palavra Diante de vocês Então o Senhor Jesus Cristo Frequentava As sinagogas Ia a locais E aí Depois que ele A ensinava Eu vou mostrar Só duas situações Aqui para os irmãos A primeira delas No mesmo evangelho Do Senhor Jesus Segundo escreveu Mateus Na conclusão Do sermão Do monte O qual Eu fiz referência Já no dia de hoje Com os irmãos É o versículo Trinta e nove Se não me foge A memória Vamos lá Vinte e nove Isso mesmo Isso Vinte e oito e vinte e nove E aconteceu Que concluindo Jesus Este discurso A multidão Se admirou Da sua Doutrina Que significa Ensino Porquanto Os ensinava Com A autoridade E não Como os escribas Aqui A oposição de Mateus É os escribas Os escribas Eram ensinadores Eram ensinadores Acadêmicos Os fariseus Eram ensinadores Populares Era como se os escribas Fossem professores Universitários E os fariseus Fossem professores De seminário De teologia Livre É mais ou menos Assim Para nós Tentarmos Entender Mais De forma Mais atual Veja bem Irmãos Marcos capítulo Primeiro Você vê Versículo De número Vinte e sete E vinte e oito Marcos capítulo Primeiro Versículos Vinte e sete E vinte e oito Um texto Também Muito conhecido Sem nenhuma Dificuldade De entendimento Da parte Dos irmãos Diz assim E todos Vocês encontraram aí? Então leiam comigo Para ninguém dormir E todos Se admiraram A ponto De perguntarem Entre si Dizendo Que é isto Que nova Doutrina é esta Pois com autoridade Ordena Aos espíritos Imundos E eles Lhe Obedecem E logo Correu a sua fama Por toda a província Da Galileia Isso aí Ele ensinava Com autoridade Os escribas Os fariseus Precisavam Da autoridade Do rabino Fulano de tal Que era O fundador Da escola Interpretativa Que eles Pertenciam Jesus Cristo De Nazaré Não precisava Dessa autoridade Ele ensinava Como tendo Autoridade Em si mesmo Ele dizia Está Escrito Porém Eu Vos digo O que Jesus Cristo Estava fazendo Era se valendo Da sua autoridade Como filho de Deus Para mostrar Uma nova Interpretação E uma maneira Diferente de ler A escritura Porque eles Liam a escritura Só que Em cima da escritura Foi-se criada A tradição Dos anciãos Não é a Torá A lei de Moisés Era a Halaká A tradição Dos anciãos Essa tradição Dos anciãos Possuía 613 preceitos Que nós Às vezes Dizemos Que estão Na lei de Moisés E não estão Os 613 preceitos São da Halaká É a tradição Oral A tradição Dos anciãos É importante Nós sabermos Distinguir isso Porque lendo O texto bíblico Aqui em português Nós não temos Essa distinção É traduzido Halaká E Torá Como lei E aí você lê Como lei E obviamente Faz a relação Com o Pentateuco Porém O que Jesus Cristo Está dizendo Não é uma oposição Ao Pentateuco É uma oposição À tradição Dos anciãos Que foi o primeiro Comentário bíblico De que se tem notícia Que foi o comentário Sobre a lei De Moisés E este sim Contendo os 613 preceitos Então Quando Jesus Cristo Fala de fazer Discípulos Ele está falando O seguinte Esse pessoal aí Veja lá o capítulo 15 De Mateus Deixa eu mostrar Uma coisa para vocês Para ficar bem claro Isso aqui Que é uma parte Doutrinária Que eu Eu acho que não ficou Bem claro de manhã E eu preciso deixar isso claro Que é para vocês Entenderem Os irmãos são muito inteligentes São sábios São ensinadores Mas é para eu Me fazer entendido Na verdade Para os irmãos Não saírem dizendo Poxa Ele deveria ter sido Um pouco mais Explícito e claro No que ele estava dizendo A gente sabe Mas a gente quer Que ele explana Então eu estou fazendo isso Com vocês Capítulo 15 de Mateus Abra aí E veja O versículo De número 12 Até O 14 Mateus 15 Versículo 12 Ao 14 Diz Então Acercando-se dele Os seus discípulos Disseram-lhe Sabes que os fariseus Ouvindo essas palavras Se escandalizaram Ele porém Respondendo disse Toda planta Que meu Pai Celestial Não plantou Será arrancada Isso é forte Mas veja o que ele diz No versículo De número 14 Deixai-os São condutores cegos Ora Se um cego Guiar outro cego Ambos cairão Na cova Preste atenção Irmãos Esses homens Eram encarregados De liderar Israel Intelectualmente Teologicamente Biblicamente Esses homens Eram obedecidos Irrestritamente Pelo povo de Israel Porque eram os ensinadores Autorizados Dentro da Religião Oficial Que era o judaísmo Jesus Cristo De Nazaré Sai de dentro De uma carpintaria Não é fariseu Não é filho De fariseu Não frequenta A escola farisaica Sai lá de dentro Desconstrói O que eles dizem E aí é lógico Que os camaradas Olham para ele Mas esse camarada É quem? Esse cidadão Aí não é o carpinteiro? Não é o filho De José As suas irmãs E os seus irmãos Não estão entre nós Quem lhe deu autoridade Para falar assim? Eles não sabiam Foi o Espírito Santo De Deus O Espírito Santo De Deus Que deu autoridade Para Jesus Cristo Para ler o texto Bíblico E dar uma interpretação Que distinguia Da interpretação Farisaica E Rabínica Então Essas pessoas Estavam trocando De mestres Estes discípulos Estavam trocando De escola De interpretação Teológica Estavam abandonando As escolas Rabínicas Farisaicas E estavam seguindo Agora Jesus Cristo E Jesus Cristo Era simples Direto E claro E ele é bem claro Ao dizer Estes homens São cegos São cegos E vocês tem que Abandonar Esses homens Porque quem Fica seguindo Cego Cai no mesmo Buraco que ele Não tem Meio termo Em termos de educação Não existe Meio termo Ou você segue Quem ensina a verdade Ou você segue Quem ensina a mentira Ou você segue Quem caminha Para o céu Ou você segue Quem caminha Para a perdição Ou você segue Quem de fato Vai explanar A escritura sagrada Como ela é Ou você segue Quem fica mentindo Em nome de Deus Então não tem Meio termo Você precisa Formar discípulos Para o Senhor Jesus Cristo Estando você seguro De que está Ensinando a palavra De Deus De verdade Esse é o ponto E para eu ter Essa certeza Aí eu tenho Que ser um exímio Estudioso Uma exímia Estudiosa Eu tenho que ser dedicado Eu tenho que saber Com o que é Que eu estou lidando E a primeira coisa Com a qual nós estamos Está todo mundo acompanhando Está aí com o seu manual Página 9 O superintendente Como educador E há quatro décadas Em 1983 O nosso querido Pastor Saudoso pastor Antônio Gilberto da Silva Já dizia Que as leis do ensino E da aprendizagem Não são invenção humana São leis e princípios Que são imanentes Aos seres humanos O que é que aconteceu? Essas leis e princípios Foram estudadas Foram descobertas Como é que nós Apreendemos o conhecimento Como é que nós Absorvemos o conhecimento Como é que nós Construímos o conhecimento Essas leis De ensino e aprendizagem Não são criação Meramente humana Artificial Não São descobertas Que estão intrínsecas Na natureza do ser humano Agora existem sim Diferentes estilos De aprendizagem Diferentes formas De o ser humano Aprender Eu por exemplo A forma mais preferida É lendo um livro É sozinho Eu frequento a sala de aula Eu gosto da sala de aula Eu acho interessante Mas pessoalmente Eu gosto Sozinho Gosto de ler Gosto de fazer A minha descoberta Sozinho Lendo um bom livro Não é Sozinho no sentido De inventar Eu estou lendo O que alguém pesquisou Para produzir E eu estou absorvendo Por que? Porque eu possuo Características Que favorecem Essa concentração De leitura E aí o que eu quero dizer Que dessa forma Eu aprendo melhor Se eu estiver Concentrado Lendo um texto Pode estar O maior barulho A minha volta Que não tem nenhum problema Eu não ouço barulho Eu estou concentrado No livro Na bíblia No que eu estiver lendo Aqui do lado Aqui do lado Literalmente Pode ter maior algazarra Aqui acontecendo Eu não vejo mais Acabou Eu estou no texto Sim Mas aí Eu tenho que revelar Uma coisa para vocês Eu tenho TDAH Hiperfoco Então eu desfoco Das outras coisas E foco numa só Mas é porque eu tenho Um problema Eu ia contar para vocês Porque senão vocês vão pensar Assim Não Qualquer pessoa em sã consciência Se ela estiver lendo Se tiver barulho Ela não aprende Ela não consegue se concentrar Qualquer pessoa normal Não vai conseguir se concentrar Porque aquele barulho Vai atrapalhar Mas eu tenho um problema E este problema Que eu tenho Me ajuda Me favorece Sim meu chefe O momento é precioso Muito precioso E eu peço desculpa Professor Porque é bom Quando a gente está aprendendo Quando a gente está entendendo Quando a gente tem uma mente sadia E tem o controle das coisas Eu sou o contrário Eu sou o contrário Eu lembro-me que uma ocasião Numa convenção Eu pedi a palavra E começaram a conversar com o presidente Aqui atrás E lá Ou seja no santuário Alguns outros estavam conversando Eu automaticamente parei Parei Não falei mais nada Não tinha como falar Não tinha como falar Atrapalhar Não tinha como falar É que dá para entender O que eu gostaria de dizer para vocês E naquele momento O presidente Pode falar Fale Eu quero pedir perdão Desculpa Ao senhor presidente E aos demais Quando os senhores resolveram Ficar calados Aí eu vou falar Porque a minha mente Não tem problema Não tenho dificuldade para isso Não Eu não sei E deve ser um erro meu Eu estou lhe parabenizando Lhe parabenizo Pela concentração Por mais que exista barulhos Um lado de um lado do outro Mas existe esse mal em mim E para qualquer pessoa Que eu estiver falando Ou para dez Ou para mil Ou para dez mil Eles precisam estar atentos Ouvindo Porque se começar a conversar Um com o outro Conversar um com o outro Aí eu paro automaticamente aqui Então é o dever Sagrado Mas eu quero lhe parabenizar Lhe parabenizar Pela concentração De focar no texto E por mais barulho que exista O senhor está sossegado Focado Ligado Parabéns mais uma vez Mas é por causa de um problema Que eu tenho meu pastor Não é porque eu sou Nenhum super dotado não É um problema Chamado TDAH Agora As irmãs As mulheres Geralmente tem uma capacidade Que é incrível Que é estar fazendo uma coisa aqui Conversando aqui Escutando o que está acontecendo ali Eu não tenho essa capacidade Então assim Pode estar o maior barulho em volta Eu não estou escutando o barulho Eu estou escutando Mas não estou prestando atenção Não sei o que está acontecendo Então Se alguém me perguntar Você viu o que está Não, eu não sei o que está sendo falado Entendeu? A mulher não Ela tem essa capacidade De estar aqui conversando Nessa direção E escutando naquela outra Então assim Não é isso que eu tenho A capacidade Eu não consigo fazer isso Eu não sei o que está acontecendo Então se você estiver falando Ah, eu estava falando tal coisa Não sei o que você estava falando aí não Eu estava prestando atenção aqui Então veja só Eu aprendo Com esse estilo Mas tem pessoas que aprendem ouvindo Então se tiver ruídos em torno Vai atrapalhar Tem pessoas que aprendem melhor Visualizando Assistindo Vendo de repente uma ilustração Então Existem formas diferenciadas De aprendizagem Óbvio Agora As leis de ensino e aprendizagem São universais São universais Então neste sentido Agora vocês vão acordar Quer ver? A primeira missão do educador É conhecer essas leis e princípios da aprendizagem Você pode ser bom de gestão Mas se você não for bom de educação Você não tem como verificar a qualidade Do trabalho desempenhado Pela equipe docente da escola dominical A equipe docente da escola dominical Desempenha um trabalho que é de natureza diferente da administrativa É pedagógica Se você não conhece de pedagogia Você não tem como avaliar Se está sendo bem feito ou não Então o superintendente Precisa conhecer de educação E precisa conhecer de verdade Para ele poder avaliar a qualidade pedagógica Dos seus professores Do seu corpo docente Ele precisa fazer isso E para isso Se ele não tem formação pedagógica Ele precisa ler sobre Ele precisa ler sobre Precisa conhecer de ensino-aprendizagem Precisa entender desse processo Tem três formas principais de se entender isso Quando você pensa que o conhecimento Está dentro do aluno Que era a concepção de Sócrates Fundador da filosofia clássica Nós temos os filósofos pré-socráticos Que são chamados de sofistas E sofistas no sentido negativo Porque eles falavam do que não dominavam Eles eram bons oradores Tinham uma excelente retórica E com isso eles conseguiam falar Sobre qualquer tipo de assunto Mesmo sem conhecer daqueles assuntos E eles cobravam para fazer isso E Sócrates ficava indignado com isso E dizia que ao contrário disso O conhecimento tinha que se dar por amor ao saber Que é o significado da palavra Filosofia Que é justamente amor Sofia Saber Filéu Amor Sofia Saber Então o amor ao saber A ideia da filosofia É amar o saber Então o Sócrates dizia O conhecimento de que você precisa Não está fora de você Está dentro de você E uma das raízes da palavra educação Edutere Ela vem justamente dessa ideia de extrair Por isso que o método socrático Era chamado de maieutica Porque era justamente a ideia Das parteiras que tiravam as crianças Dos ventres de suas mães O processo de dar à luz Então o método socrático É conhecido também como maieutica Que é justamente a ideia de extrair De dentro da pessoa Esse conhecimento Que Sócrates julgava Que cada um tinha dentro de si Ao perguntar Então ele tinha esse princípio E com esse princípio ele Fazia perguntas É um método conhecido até hoje De perguntas e respostas Você faz as perguntas E vai conduzindo A pessoa que vai sendo perguntada A ela mesma Concluir a resposta Acabando por Acabando por chegar a um momento Que ela diz Poxa, mas então eu já tinha a resposta Essa era a forma de Sócrates ensinar E eu digo para vocês Que é algo tão sério Essa questão do ensinar Que até Jesus Cristo De Nazaré Por isso que eu estou dizendo Que vocês vão acordar agora Passou pelo processo Pela frustração De ensinar E as pessoas não aprender Epa, agora ficou ruim Até Jesus Cristo Ficou sério o negócio agora Não ficou? Até Jesus Até Jesus Você está com a Bíblia aberta Em Mateus 15 Olha lá Olha todo mundo Mobilizando para pegar a Bíblia Acorda O povo acorda É assim Você joga uma provocação E deixa eles Abre a Bíblia aí Mateus capítulo 15 Povo de Deus É meu filho A coisa é séria Mateus capítulo 15 Nós acabamos de fazer A leitura Daqueles textos Você já achou aí Já está ligado Está ligado na bênção É isso aí mesmo Versículo 15 Aqui de Mateus 15 E Pedro tomando a palavra Disse-lhe Explica-nos essa parábola Jesus porém diz Até vós mesmos Estáis ainda sem entender Ou seja Jesus Cristo Ensinou E eles não entenderam E ele ficou decepcionado Que os seus discípulos Que andavam com ele Os doze Que privavam da sua Companhia Que ouviam Jesus ensinar Não só para a multidão Mas ouvia Jesus ensinar No gabinete Ouvia Jesus ensinar Na sala Privativa Mas vocês não entenderam Meus filhos Eu estou falando De processo de digestão O camarada come O intestino trabalha E ele evacua Você não sabe o que é isso não Jesus só faltou dizer isso Tu não sabe o que é comer E depois você jogar fora não É disso que eu estou falando Que não é o que entra Que contamina É o que sai Jesus estava Ele ficou irritado Mas até vocês São os cabeças de bagre Vocês andam comigo Que vocês não sabem É Jesus não tinha Ou se tinha Não usava O poder de fazer você Aprender de forma preguiçosa Acaba estava lá Assim Nem prestando atenção Aí Jesus Cristo Vinha e fazia assim Na cabeça dele Rapaz Agora eu sou enciclopédia Barça Não Você tinha que prestar Atenção No que ele estava Dizendo Você tinha que estar Ligado no que ele estava Falando para você Aprender E às vezes Eles não aprendiam Se Jesus passou por isso Você acha que eu Lá do interior do Paraná Eu acho que eu estou falando Está todo mundo entendendo O que eu estou dizendo Primeiro que eu falo mal Segundo que as pessoas Podem não estar ligadas Terceiro que a minha aula Pode estar sendo chata A pessoa desligou automaticamente Então é preciso Cutucar o auditório Você tem que mexer com o auditório E aí por isso que a sala de aula Não pode ter mais que 20 pessoas Para ser pedagogicamente produtiva Porque eu preciso saber Se aquelas pessoas Que estão ali dentro Estão entendendo O que eu estou falando Elas podem discordar Do que eu estou falando Mas elas tem que entender O que eu estou falando Para depois discordar Porque tem gente Que discorda da gente Que ela nem entendeu O que eu estou falando Mas já está discordando de mim Não irmão Você tem que primeiro entender O que eu estou dizendo Aí você pode dizer Mas eu não concordo Com o que ele está falando Mas você entendeu O que eu estou falando Ou você está discordando de mim Sem ter nem entendido O que eu estou dizendo Preste bem atenção irmãos Então a função primária Do superintendente É entender de educação Ele tem que entender de educação Para poder fazer Uma boa gestão Da sua escola dominical Pois não Opa Não Um dos outros entendimentos Que eu tive É que pode ser A surpresa Estar perplexo Com um novo entendimento Acerca do que foi tratado Eles estavam habituados Ao tratamento Acerca de Jesus Estar falando do alimento Eles foram ensinar Durante toda a vida Acerca de alimento impuro O que pode O que não pode E Jesus chega e diz assim Não é assim Você está certo É isso aí Ele está certo Mas um camarada Que usa um suspensório Você acha que isso é Para qualquer um? Tem elegância Parabéns Isso aqui não é para qualquer um Se eu botar um negócio desse Eu fico mais feito Que eu já sou Entendeu? Mas ele ficou elegante Parabéns É isso aí Não, isso aí não é para qualquer um não Meu filho Vai eu botar um negócio desse Eu fico feito demais Entendeu? Parabéns Ele falou uma coisa Importantíssima O que ele destacou Eles eram acostumados A aprender que tinha Alimento puro e alimento impuro E é verdade Tem mesmo na lei Só que aquele papel da lei Foi durante o trajeto Da caminhada Até a terra prometida Os irmãos Imaginem só uma coisa interessante Deus é tão Tremendo Que o mesmo Pedro Que pergunta isso aqui para Jesus É o Pedro que vai ter a visão lá de Jope Do lençol Descendo do céu Com os animais Impuros E Deus falar para ele Mata e come Ele não Eu nunca pus coisa impura na boca Deus continuava ensinando para ele Porque ele não tinha aprendido ainda Ele precisou ser Novamente Recebeu a A lição lá na frente E o que ele está dizendo Tem toda A razão Lógico Eles tinham um choque Com o que Jesus estava ensinando Mas esses ensinamentos Foram da lei de Moisés Não foram da tradição Não Foram da lei de Moisés Só que por que Irmão Presta atenção numa coisa Você imagina só O Maranhão Essa terra maravilhosa aqui É quente Não é? Você já parou para pensar No deserto No Egito O calor Sensação Aí imagina só Todo mundo Não é? Vamos botar aí Um milhão de pessoas O pessoal disse que é três milhões Vamos botar um milhão Já é gente Demais Imagine um milhão De pessoas Todo mundo comendo Uma carninha de porco É Você já entendeu Né? Num calor De 60 graus E aí dando Uma desinteria Todo mundo Com desinteria Calamidade pública Não tinha condição Agora você come Uma carninha De codorna Sequinha Rapaz Ou seja É fibra Né? É vitamina Mas não tem gordura É sadio Vocês estão entendendo ou não? Então a restrição de alimento Não era pelo alimento Era o período em que se comia o alimento Então assim Jesus estava falando de coisa Que não precisava mais continuar sendo ensinada Para oprimir as pessoas Porque não tinham mais necessidade Os irmãos estão entendendo? Então é óbvio que ele estava falando disso E a sua reflexão está certinha Parabéns É isso aí mesmo Entendeu? É isso aí Então veja irmãos Primeira tarefa do superintendente É entender de Como é que é irmão? Educação O superintendente tem que entender de educação Tem que entender que as faixas etárias Tem níveis de compreensão diferente Por isso é feita a separação É feito um material segmentado Para poder fazer esse trabalho De maneira bastante dirigida De maneira que possa contemplar Aquela faixa etária respectiva Que está sendo ensinada Então veja bem Você como superintendente Precisa ter uma visão geral disso Mas não precisa ter A visão Sozinho disso Você pode ter E deve ter Auxílio de uma equipe pedagógica Se você não é pedagogo Mas é o superintendente Ou a superintendente Mas existe lá na igreja Com certeza Pessoas que são técnicas de educação Que entendem educação Que fizeram magistério Ou que fizeram pedagogia Que podem te auxiliar Então aí Entra a questão de Decentralização De poder Você dividir O poder que possui E dizer Fulano Vem cá Me ajuda aqui Você que entende educação Qual seria a sua leitura Sua avaliação Do ponto de vista pedagógico Da nossa escola dominical Faça para mim Por gentileza Uma pesquisa Faça uma sondagem E traga aqui para mim Um raio X Traga aqui para mim Um diagnóstico Uma planilha Do que é que a gente Precisa melhorar Para essa escola dominical Aqui do ponto de vista Pedagógico Fica boa Os irmãos entenderam? Então este ponto Precisa ser Devidamente Atendido Porque a primeira coisa Que a escola dominical faz É lidar com educação É com aprendizagem Não tem aprendizagem Não adianta ter escola Só no nome Não adianta ter frequência Só no nome Tem que ter Transformação de vidas Decorrente de transformação De mentalidade Por conta do ensino relevante Das escrituras sagradas Amém meus irmãos? Então está entendido O papel Do superintendente De escola dominical Enquanto Educador É preciso Que isso seja Atendido Pastor Antônio Gilberto Com quem eu tive Pela bondade de Deus A oportunidade de trabalhar Dez anos Detidamente ao lado dele Ele Ele sofreu bastante Quando ele começou A propor A ideia As ideias Pedagógicas Nas Assembleias de Deus Fundando em 1974 O CAPED Curso Que eu tive A oportunidade Entre os anos De 2009 A 2019 Ser coordenador Curso que formou Milhares e milhares De professores Em todo esse país E o pastor Antônio Gilberto Quando ele começou A propor Essas leis De ensino e aprendizagem Mostrando Que elas precisavam Também Ser implementadas Na escola dominical Porque nós lidamos Com a educação Precisava Ser capacitado O professor Para ele poder Exercer Porque o que a gente Faz na escola dominical A gente toma Pessoas que são Profissionais De outras áreas A pessoa A pessoa é Gerente de banco A pessoa é Enfim Funcionário de laticínio A pessoa é Colono A pessoa É empregada doméstica Mas no domingo Ela é professora Ele é professor Como é que você Pega esse profissional Que faz outra coisa E faz com que ele No domingo Seja o professor E a professora Que os alunos Precisam para aprender Ele tem obviamente A benção de Deus Na sua vida Porque tem um ministério Dado por Deus E ensino Mas ele precisa Da capacitação E da ajuda E é isso Que o superintendente Precisa oferecer É esse suporte Pedagógico Para que essa professora Esse professor Possa desempenhar Com Com relevância Com galhardia Com dedicação Esse seu papel Então o pastor Antônio Gilberto Lutou muito com isso Há 40 anos Ele falava sobre isso E um dos problemas Muito sérios Para a implementação De revistas infantis De uma vez por todas Era justamente A questão Da diferença De textuário Os pastores Mais antigos Não concordavam Que tivesse Uma revista Diferente Para os alunos Crianças Porque na hora De juntar Todo mundo No fechamento Da aula Se fazia A leitura Do textuário E aí o textuário Era diferente Eles eram contra Ter revistas Diferentes Por causa do textuário Ser diferente Aí o pastor Antônio Gilberto Diz Veja aí na página 11 Do seu manual Para você ver a citação Que faço Do mensageiro da paz E uma página Do mensageiro da paz Que tinha Na década de 80 Sobre escola dominical Onde ele diz o seguinte O real benefício Está na terceira linha Na página 11 O real benefício Do textuário Não está no fato De recitá-lo em conjunto Na escola dominical Reunida Mas no ensino bíblico Nele contido E assimilado pelo aluno E isso deve ser feito De acordo com a faixa De idade Isso aqui foi escrito Em março De 1983 40 anos E a gente ainda Encontra resistência Não disso aqui especificamente Mas de alguma coisa Ou outra Que a gente vê por aí Ou seja Uma igreja gigantesca Como a nossa Ela faz mudanças Demoradas É como alguém Que pilota Uma carreta Como alguém Que comanda Um navio Para você fazer Uma curva Você tem que começar Antes Tem todo um processo Para acontecer aqui Não é igual Você virar um automóvel Ou uma motocicleta Então a igreja A nossa igreja Ela é muito Grande Tem uma estrutura Pesada Então assim Para você fazer Determinadas mudanças É um processo lento Então por isso Que eu peço também Que vocês tenham paciência Agora Uma coisa Eu vi bonita aqui hoje Que foi a atitude Do pastor Raposo Do presidente da convenção Dizer que ele quer Que leva Essa mentalidade Essa conscientização Para as lideranças Do estado Isso é bonito Porque Nós dependemos Nós superintendentes Nós auxiliares Dependemos da aprovação Das lideranças Se as lideranças Não concordarem Fica bastante difícil Para a gente Poder implementar As mudanças Que precisam ser feitas Então isso aqui Que o pastor Hoje fez Para mim Independentemente De que seja eu Que vá Participar Ou outra pessoa Que vá fazer o trabalho É bonito Porque sinaliza O desejo De transformação De mudança Para melhor Desde que seja Para melhor Óbvio Então Essa questão da educação Ela precisa ser atendida E você Que está aqui Como superintendente Precisa sair Com essa consciência Eu sou Antes de superintendente Um educador Uma educadora Eu preciso conhecer De educação Para poder fazer Bem feito Como o pastor Antônio Gilberto Colocou aqui Podemos nos esforçar Muito E ensinar Pouco Ou nada Se não Soubermos Ensinar Está aí Na quarta linha De baixo Para cima Podemos Nos esforçar Muito E ensinar Pouco Ou nada Se não Soubermos Ensinar Então veja O Senhor Jesus Cristo Passou pelo processo De ensinar E os seus discípulos Não aprender Eu passo Por esse processo E você Também passa Por esse processo Então Nada mais justo Do que dialogar Com o aluno Jesus Cristo E certificar Que a pessoa Entendeu Compreendeu Absorveu Exatamente O que você Está dizendo Bem Eu não sei Aí o tempo Meu caro Pastor Rosivaldo 15 Tranquilo Tranquilo 15 minutos A parte da educação Está bem clara Agora nós vamos Falar um pouquinho Do superintendente Como teólogo Página 12 Aí Do seu manual Página 12 Eles fizeram um destaque bonito Aqui Separar cada parte E puseram eu bonito Ali quando eu tinha cabelo Ainda Né Eu estou bonito ali Rapaz Naquela foto ali Eu estou bonitão Eu tinha cabelo Ai Jesus Parece meio óbvio Dizer que o superintendente Também é um teólogo Também é uma teóloga Nós temos que falar Das teólogas Viu A minha filha Está aqui comigo No livro Teóloga Então nós temos que também Valorizar as nossas irmãs Que prestam um trabalho Maravilhoso Na escola dominical É Essas valorosas Servas do senhor Que estão aí Desde muito tempo Ensinando os nossos filhos As nossas filhas Nossas famílias A servirem a Deus Então Contemplá-las Nada mais justo O superintendente Ele tem que entender Teologia Ele não pode ser bom Só de administração Tem que saber Teologia Por que que ele tem que saber Teologia Porque é ele Responsável É ela responsável Pela triagem Do conteúdo Daquilo que está sendo Ensinado Na sua escola Dominical Mas como é que você Vai fazer Essa avaliação Se você não sabe Para si Ou seja Você não pode saber Só no nível Da lição O superintendente Tem que ir muito além Do nível da lição Ele tem que saber Muito mais As pessoas Podem até saber Só no nível da lição Mas o superintendente Não Ele tem que ir além Ele tem que conhecer Muito mais Do que o nível da lição Porque ele precisa Auxiliar Inclusive O seu corpo docente Na indicação De materiais Subsídios Para que eles possam Aprofundar Os conhecimentos Daquelas lições Então o superintendente Tem que ser alguém Que lê Muito mais Do que os seus professores Tem que estar Muito acima da média Porque o professor Precisa sentar Com o superintendente E ter segurança De tirar uma dúvida Teológica O superintendente Saber Indicar para ele A fonte Saber dizer para ele Por que ele está errado Ensinando daquela forma Que aquela doutrina Não é daquele jeito E para isso Ele precisa conhecer Não só Da sua Doutrina De nome nacional Mas ele precisa conhecer Da doutrina Do outro Porque o que acontece Sobre salvação Soteriologia Vamos ensinar Sobre a doutrina Da salvação Ok Você dá um google Hoje Bota lá Soteriologia Bota lá Salvação Milhares de páginas Vão aparecer na hora Centenas de vídeos Vão aparecer na hora Aí o que o cidadão faz Ele não prepara mais aula Ele dá o google No sábado à noite Cansadão A aula toda Para lá Porque eu vou mostrar Que eu tenho outro conteúdo Eu conheço mesmo Eu domino Eu conheço mais Deixa esse negócio Do comentário para lá Porque esse negócio De ler revista Está fora Está fora mesmo Mas a aula Precisa ser dada Na direção Que a revista Encaminha Você vai Em uma outra direção Aí tem que ter Uma justificativa Se a justificativa É preguiça De planejamento De aula Aí é inadmissível Então veja só O cidadão chega lá E começa a entrar Num caminho Que não é o nosso Que não é a nossa doutrina Que não é a forma Como cremos E isso Em vez de trazer Esclarecimento Para os alunos Confunde Traz um problema sério E as vezes O superintendente Não está sabendo Por isso que eu sou adepto Eu ainda defendo A ideia Da orientação No sábado à tarde Quando a aula É no domingo Ou em qualquer outro dia A orientação Hoje não precisa Nem se reunir lá Todo mundo junto Dá para fazer via zoom Cidadão está em casa Tomando açaí Bota lá o açaí E está lá assistindo O superintendente Explicando Vamos lá meus irmãos Vamos ver os pontos Vamos ver as questões Qual é a questão Porque você Como superintendente Quando você já estudou A lição Por exemplo A lição de adulto Você já tem Mais ou menos Um vislumbre De qual é o gargalo Da lição Qual que é aquele ponto Que vai pegar Aqui vai pegar Aqui é onde Todo mundo vai questionar O pastor está falando Que é para ter cuidado Para não engasgar Com açaí Que se engasgar Está frito Eu sei que com mel Está frito Com açaí Eu não sei Comendo açaí E ministrando Tome cuidado Doutor Eu já estive Quase morto Não, mas não é ministrando Não, é ouvindo Você como professor Lhe ouvindo Entendeu? Só ouvindo O superintendente Não pode estar Comendo açaí Não, ele está falando Aí o professor Está ouvindo lá Ah, então Está bom Se o professor Tem alguma discordância De algum ponto Da lição Ele coloca ali Agora Essa questão Não é só Para a lição De adultos É para a lição Infantis também Todas as faixas etárias Por isso Como o superintendente É um só Ele ainda não tem O atributo E nunca vai ter Da onipresença Porque nós nunca Vamos ser Deus Nós vamos só ser Ser seres humanos Aperfeiçoados Mas Deus nós vamos ser Então nós nunca vamos ter Esse atributo Da onipresença Então não vai ter Mesmo condição De estar em mais de um lugar Ao mesmo tempo Então é preciso Ter gente lhe ajudando Tem que ter Uma equipe pedagógica Lhe ajudando E essa equipe pedagógica Tem que entender De educação E tem que entender Teologia Porque vai lá para as classes infantis Ajudar as professoras Das outras faixas etárias Porque vai ter analisado A lição delas também Então eu sou da opinião Que esse trabalho Ainda precisa ser feito Ou se faz Semana a semana Ou se faz Um intensivo No início de cada Novo trimestre Aí os irmãos Têm que analisar Qual é a melhor Forma De se fazer Em cada local Vocês vão estudar Porém O que precisa Ficar bastante claro É que o conhecimento Teológico Deve ser uma constante Para o superintendente Ele tem que ser bom De teologia Ela tem que ser boa De teologia Mas e aí A pessoa diz assim Eu não gosto de teologia Mas irmão Irmã Mas se não gosta de teologia Eu não posso ser superintendente De escola dominical Como é que vai ser superintendente De escola dominical Se não gosta de teologia O que é que se ensina Na escola dominical Teologia Não, não é bíblia não É teologia Bíblia quando você pega A bíblia aqui A Bíblia vai ensinar ela direto Quando você pega Uma lição Já não é mais a bíblia É a lição Sobre a bíblia A lição bíblica É teologia Ela não é bíblica Bíblia Ela é teologia Entenderam Meu irmão Pode ser teologia bíblica Mas ela é teologia Não é mais bíblia direta Você passa pela reflexão Do comentarista Então Não é bíblia direta É teologia Então eu preciso gostar de teologia Porque se eu não gostar de teologia Eu não posso ser superintendente Porque a lição de escola dominical É teologia O nível dessa teologia Pode ser nível base Pode ser nível médio Mas é teologia Então eu preciso ser Amante da teologia Apaixonado por teologia Estudante de teologia Estudioso de teologia Para poder ser superintendente Para poder ser superintendente De escola dominical Porque sem conhecimento teológico Eu não posso nem Crivar Eu não posso nem fazer Na verdade A triagem A avaliação Do conteúdo Que os meus alunos Estão aprendendo Do meu corpo docente Se eu não gosto de teologia Então eu preciso entender de teologia Eu preciso conhecer disso Está certo irmãos? Para isso É preciso haver investimento Superintendente de escola dominical Precisa ser alguém Que quando os seus professores Vêm lhe apresentar uma obra Ele demonstre entusiasmo Em torno dessa obra Quando ele percebe Que ela é uma obra de qualidade Ou ele tenha Melhor Já se antecipado Já tem a obra Já examinou mais ou menos a obra Ou leu Ou estudou Para poder dizer Olha você está no caminho certo Fez um excelente investimento Mas toma cuidado Com esse ponto aqui Esse aqui Esse secular Aí você vai dizer Mas rapaz Mas não dá para ser superintendente Não Não dá Claro que dá Mas você precisa ser Dedicado Dedicada Se não for Não tem condição De ser superintendente Eu sei que talvez Você pode pensar assim Mas eu achei que eu ia Lá para o simpósio de superintendentes E ele ia me dar Fórmulas de como Eu fazer uma boa gestão A gente pode fazer Um evento só para isso Mas esse de agora Esse primeiro É um lançamento De alicerces E nesses alicerces Nós temos a educação De um lado E a teologia do outro São dois Duas pilastras centrais Do trabalho Do superintendente De escola dominical Dominar a educação E dominar o conteúdo Que se ensina Que é a teologia E precisa ser bom nisso Para isso Precisa gostar De estudar Precisa gostar De Pesquisar Se ele não gosta disso O ideal Com todo respeito É pedir Perdão E entregar o cargo Sou bem sincero Porque se fazer De forma relaxada É pecado Então é melhor não fazer Olha eu não gosto De educação Eu não gosto De teologia Eu não gosto De leitura Eu não gosto De Então eu Vou entregar Porque para estar Nesse cargo É preciso gostar De ler E ler Bastante Quem gosta de ler Deixa eu ver Não pode mentir Pecado Ó Presta atenção De novo Vocês aí Quem gosta de ler Só para ver Ó Hã? Mas não levantou Todo mundo não Teve gente bem sincera Que não levantou a mão É É gosta de ouvir Mas tem que ler O superintendente Tem que ler Não tem jeito Ele tem que ler Imagina Quem aqui É superintendente E lê a revista Quando ela chega Lê logo A revista do trimestre Vai chegar Você já lê logo Quando chega Ó É pegar a revista E ler assim Não é estudar não É ler rapidamente Quantas páginas Tem uma revista De professor? Não Aí 96 Meu filho É isso aí Ó Quantas páginas Tem de aluno? Hã? Quantas? 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 60 Hã? Não Tem mais Tem 60 E alguma coisa Vamos lá Não Não É sempre Par É 64 páginas De aluno 96 é de professor Só 10 anos Que eu Comandei aquele negócio Tem que ter decorado O nome de páginas Então veja Se não Ficava feio pra mim Então veja só Aquilo ali Meu querido É uma sentada É uma tarde Que uma tigelinha De açaí Pra você ler Entendeu? Antes de acabar A tigela de açaí Você já acabou De ler a lição A revista Três liçõezinhas Rapidinho Não é estudar não É ler Ler assim Panoramicamente Todo mundo Tem que fazer isso Porque você já vai Ficar inteirado Das minúcias Dos detalhes Da lição E você diz assim Olha eu sei quais são Os caminhos Que dá pra ser indicados Pra esses professores Seguirem Pra dar boas aulas Eu fazia isso De cara Quando chegava a lição Eu já lia toda Rapidamente A lição ia começar Dali um mês ainda Mas eu já tinha lido E eu já sabia O que ia ser feito É preciso se fazer isso Tanto do ponto de vista Pedagógico Quanto do ponto de vista Teológico É preciso fazer isso Pra você preparar Uma boa Aprendizagem Daquele trimestre Pra você planejar Dizer olha Pra ter uma boa Aprendizagem Tem esse Esse ponto aqui Que eu sei Que os professores Vão ter dificuldades E eu preciso ajudá-los A desenvolver Dentro dessa doutrina Específica Que vai ser ensinada Porque ó Pra mim Se eu dizer uma coisa Pra vocês Eu trabalho com educação Há algumas décadas Pra mim O professor De escola dominical É um dos maiores Professores que eu conheço Sabe por quê? Porque o cidadão Sai de doutrina Básica Num trimestre E vai pra doutrina Dificílima No outro Não tem preparação Nenhuma Não tem um intermediário O camarada Tá ensinando Doutrina da vida Cristã Aqui E ele sai pra escatologia No outro trimestre E ele tem que dominar Um e outro Professor universitário Ele domina Uma cadeira Por décadas Ele fica especialista Por décadas Professor de escola dominical Não tem esse privilégio Ele tá ensinando Uma disciplina Nesse trimestre No outro Ele vai pra outra disciplina Então ele tem que ser Muito bom Professor de escola dominical É um artista É um artista Né? Porque ele Ele sai Do arroz e feijão Num trimestre E vai pro caviar No outro Ele tem que arrumar Colher de ouro E tem que gostar Daquele negócio ruim De um trimestre Pro outro Vocês estão me entendendo? Ele Ele tem que fazer Um exercício Muito grande Então pra isso Não existe Possibilidade De quem leciona Ter o luxo De dizer Ah eu não gosto Desse assunto Dali a pouco Chega o assunto Pra ele ensinar E ele tem que ensinar E se o superintendente Não domina Não tem como ele Ajudar o professor O corpo docente Então o superintendente É o que tem que entender Mais do que todo mundo Pra poder Ajudar Senão ele não pode nem discutir Senão ele não pode nem conversar Os irmãos estão entendendo? Eu estou vendo que eles agitaram Eles agitaram Eles deram uma agitada aí Não sei o que houve aí Não sei se fui eu Provocando com esse negócio Eu acho que agitou um pouco Dormindo não estão É uma simples pergunta Mas Bíblica Já é certo O negócio O professor Escola Dominical Ele tem uma missão Tão maravilhosa E quando ele Por exemplo Existe uma coisa Que acontece No nosso meio No nosso meio No dia a dia Isso é coisa Costumeira No nosso meio Por exemplo Ser fiel A devolução Do seu dízimo E o professor A matéria É sobre Por exemplo O assunto da dízima Ele vai ensinar Vai ensinar sobre esse assunto Só que ele não é Dizimista De jeito nenhum E a classe Ele agora Vai ensinar a classe O que ele deve fazer agora? Qual é a situação Do professor agora? Agora vocês vão Para o intervalo Com essa aí Vão com essa aí Do pastor Gesso Para o intervalo Chega aqui Acho que acabou No meu tempo Onde que ele deve Sô scra ? A que ele deve A A A A A A A A Legenda Adriana Zanotto